Muito bem, você sentiria a falta desse rosto? Bonito, angelical e tal assim? O Bairro sentiu, e muita. Tanto que foi inacreditável que o time ficou coado e tal, não parecia que era o melhor time da Europa, que estava em víctima desde o começo do ano. Quase que o Gunners, o filme do Arsenal, que saiu mesmo. A gente vai explicar agora no nosso Soccer for Dummies, porque tem uma história aqui que pode explicar muito bem o que aconteceu no jogo de ontem. No jogo de ontem não, no jogo da última semana. O inferno azul no céu vermelho. Os bárbaros decidindo em casa, com os melhores jogadores da Europa, um título europeu. A festa iniciou, 67, com um gol de Thomas Miller. A festa vermelha se estendeu até o ano de 87. Era quase certeza do título europeu dos bárbaros. Mas aí, apareceu o demônio azul. Drogba, levou o jogo para o tempo extra. Mas no tempo extra, a esperança vermelha estava de volta. Um pênalti para Robin Cobrar. Mas aí, o Spectre Check defendeu o gol, que tiraria a chance de levar o jogo na prorrogação. E o jogo foi para os pênaltis. Nisso, o Spectre Check, novamente, defende um, dois, inúmeros pênaltis. E, com isso, sobra para o demônio azul Drogba decidir o jogo. Alguma coisinha parecida aconteceu na última semana com o Bayern. Só que era com o Arsenal. O time ficou acuado, mesmo dentro de casa, com todo o torcido e tal. Logo aos dois minutos, começa a história de novo. De rua, abriu o placar aos três minutos. E os bárbaros não conseguiam se importar do jogo. Miller, Robin, companhia, insistiam a todo momento, mas sem sucesso. E isso trazia esperança aos soldados. Soldados vermelhos dos gâneros, mas que estavam travestidos de cores azuladas. Meio roxas, tá? Até que Jervin fez belas jogadas. Uma coisa inacreditável, isso nunca acontecia. Mas, às oitenta e seis, Kocini faz dois a zero. O terror pairava de novo sobre a alianzarina. Será que o Bayern vai ficar fora de novo? Beliga os campeões inacreditavelmente. Oh, e agora? Quem vai salvar o Bayern? Eu! Não. Depois disso, o Bayern segurou o jogo porque precisava tomar mais um gol ainda para desclassificar. E, com isso, levou a classificação e tirou os gâneros. Foi para merecer a classificação. Só que, se continuar jogando assim, perde totalmente a credibilidade para conquistar o título da Europa de novo. O Bayern, sim, é o grande favorito. Mas, não, se jogasse futebol, ele com certeza vai perder.